E vamos ver como é que foi o desfile do Corso do Zé Pereira em Teresina, neste ano com novidades para os foliões que foram a pé para a avenida. A reportagem é de Maira Monteiro. Festa do povo, caramba é alegria, é o vencedor de verde, você com a gente na folia. Tá aí então, você com a gente na folia, tu viu a animação da Maira Monteiro? Maira Monteiro acompanhou a festa do carnaval, a Maira também que chegou a pé lá na avenida, acompanhando toda a festa, caminhou até a Raul Lopes para trazer as informações para nós no Jornal do Piauí. Teve piscininha, amor, teve homenagem à natureza, à música baiana e teve também homenagem ao funk, por que não? Eu sei que tu se sente e deixo como mexer. A animação não faltou no desfile de caminhões do Corso 2019. Ainda na concentração, o folião mostrou que a alegria não tem idade. Envelhecer de bem com a vida, então por isso que a alegria não tem idade. Para que nada saísse fora de ordem, um batalhão de super-heróis invadiu a avenida. Mas o único super-poder que precisaram usar foi o de deixar as pessoas felizes. Mesmo com o número de caminhões reduzidos em relação a anos anteriores, a beleza do desfile foi mantida. Todos capricharam na animação, criatividade e decoração. O que além de fazer a festa bonita, pode garantir um prêmio de 10 mil reais. Esse ano, a Prefeitura de Teresina vai distribuir 30 mil reais, divididos nas categorias mais animado, mais criativo e mais original. Vai ser difícil saber quem leva essa disputa. A concentração dos caminhões do Corso deixou de ser aqui na Ponte da Primavera, passou a ser ali perto do setor de esporte da UF. Esse aqui então se tornou o principal ponto de acesso das pessoas que vêm a pé para a festa. Esse ano, quatro palcos foram posicionados ao longo da Avenida Raul Lopes, para animar aqueles que optaram por participar da festa fora dos caminhões. Cada palco tinha um estilo musical diferente e fazia homenagem a uma artista de Teresina. Nós amamos o carnaval e nós estamos aqui representando a família do My Brother, para homenagear o palco que a Prefeitura de Teresina colocou em homenagem ao samba. E nós estamos felizes e gratas por honrar o nome desse sambista. Com marchinhas. Samba e pagode. Axé. Predominante. Esquema mitológico Cidade Verde. E música eletrônica. Ao todo, 14 atrações se apresentaram. E quem preferiu ficar em casa, pode acompanhar tudo pela TV Cidade Verde e CidadeVerde.com. Uma equipe preparada se empenhou para levar ao telespectador o melhor da festa. O apresentador, Joelson Giordani, fez aniversário no dia do curso e ganhou uma festa surpresa dos colegas de trabalho. Muitas felicidades, muitos anos de volta. O curso 2019 foi pura animação. Onde reinou a vontade de curtir a brincadeira e o espírito carnavalesco.